Nesse vídeo, eu vou trazer um projeto sensacional que eu fiz para apresentar a minha palestra que nós estamos organizando da Teia Tecnológica, trabalhando com o XBI. Conheça a nossa loja virtual. Acesse www.arduinobrasilshop.com.br Então, foi proposto nas palestras do Teia Tecnológica, sempre nós mostrarmos algo funcionando. Então, no caso da minha palestra, eu levei dois dispositivos. Então, esse aqui é um deles, é o roteador, que nele mostra a temperatura. Nós temos um DHT11 e o XBI aqui mandando a informação para o nosso coordenador. Então, aqui ele mostra o display. Então, todas as ligações estão ligadas no powerbank, então a gente pode apresentar isso para todo mundo. E aí, nós temos um outro aqui, que é o coordenador, que ele vai receber a informação de temperatura. E nisso consiste que uma pessoa pega e sai da sala. Se está de dia, vai lá e coloca o dispositivo do roteador no sol e aí a temperatura vai mudar aqui. Mas, ela está sendo transmitida via o protocolo. Então, o nosso projeto de demonstração, basicamente, é isso. Bem, estamos aqui na bancada. Então, eu tenho dois celulares apontando para os displays. Eu tinha colocado o DHT11 perto de um gelo. Por isso que a temperatura está marcando 18 graus. Então, do lado direito do LCD verde, ele é o roteador. Então, nele que tem o DHT11 e ele que está mandando informação para o outro XBI, que é o coordenador. Então, conforme a temperatura, claro, está aumentando, que aqui eu estou no meu quarto e estou sem um ar-condicionado, a temperatura vai aumentando, porque eu tinha colocado o DHT perto de um gelo. E agora que eu tirei, a temperatura vai aumentando. E conforme ela muda no verde, ela vai mudar no azul. Eu tenho um delay que eu coloquei ali, acho que 30 segundos, para sempre estar atualizando o XBI. Então, o sistema funciona dessa forma. Ele atualiza no roteador e quando entra no ciclo de 30, 30 segundos, ele atualiza no coordenador, que é o azul. Então, eu fui para 25, atualizou o 25 no outro. Eu acho que a temperatura aqui no quarto ainda está marcando os 28. Então, tem 3 graus aí para subir. Então, a gente vai ver... Vai subir aqui agora no verde. Tá, 25, 26. Ele vai entrar no ciclo de atualização do XBI, que eu coloquei 30 segundos e aí já atualizou. Então, é praticamente em tempo real. Depende muito da velocidade que eu mando atualizar. Se eu quisesse atualizar em 10, 10 segundos, eu poderia ter colocado. Então, tudo isso é configurável. Então, acho que eu vou deixar chegar até 28, que é mais ou menos a temperatura ambiente aqui. Então, você vê que isso poderia estar bem longe um sistema do outro que ia funcionar. A gente testou esse XBI até meio quilômetro. Foi tranquilo numa área aberta. Foi o teste que nós fizemos, mas era um outro tipo de sensor que a gente estava usando na época. E eu acho que ele vai manter aí em 26, hein? Demorando aí 27. Quando chegar no 28, a gente para essa gravação. Aí ele vai entrar no ciclo 30 segundos, atualizou no azul. E funciona dessa forma. Qualquer dado que você queira transmitir de um XBI para o outro, você vai transmitir numa boa... Não tem mistério. Tem um vídeo ensinando a configurar o XBI no canal. Mas, se esse vídeo bater 100 likes ou mais, eu vou fazer um vídeo de mostrando passo a passo, inclusive a programação. Então, vamos só esperar chegar a 28. Não deixe de se inscrever no canal. Clica em gostei claro, porque se chegar a 100 curtidas, eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo essa montagem. 27. Eu já estou começando a suar aqui. Vamos ver se chega a 28. É que agora ele está pegando temperatura ambiente, né? Deixei ele longe do gelo agora. Vamos ver. Quem dá mais? Será que vai ficar em 27? Bem. Acho que a gente vai terminando por aqui. Essa comparação. E 27. Não vai chegar em 28. Vou esperar mais 10 segundos para ver se vai chegar a 28. 28. Chegou. E ele vai transmitir 28 para o azul, que é o roteador. Então, chegou. Então, depende muito do ciclo. A gente colocou 30, 30 segundos. Bem, eu queria demonstrar. É isso. Eu vou colocar um zoom aqui maior. Vai lá. Então, está aqui o sistema. O XB. O Arduino. O Power Bank. E lá. E o outro. Está aqui do ladinho. Você vê que não tem nenhum fio ligando eles. Então, está ali marcando. 28. E eu poderia estar em outros ambientes. Mas, como eu queria usar. Gravar as duas telas em celulares diferentes. Teria que estar no mesmo ambiente. Então, ficou um projeto incrível para mostrar para as pessoas na palestra. Todo mundo adorou essa palestra. Inclusive, a gente já replicou ela em outro lugar. Mas, nesse vídeo consiste a gente mostrar ele pronto. Se nós batemos o recorde de 100 curtidas nesse vídeo, nós iremos mostrar o passo a passo da construção desse dispositivo. Então, se você quer ver, compartilhe com seus amigos, manda dar um gostei que a gente volta com esse vídeo fazendo passo a passo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. E hasta la vista.